Que foguete pro Lucas que já sai rápido Hummm, olha aí o Praia Caçapa! Gol! Menos de 4 minutos Foi tentar dominar a bola, o Levela passou entre as pernas, Tiaguinho acreditou e rolou no pé esquerdo no canto direito do Lucas Oliveira Aberta a lata do timão no Flamir Marques Faltando 16 e meio para o intervalo, Tiaguinho 1 para o Praia, 0 para o timão, Paulinho! Tiaguinho jogador experiente, ganhou outra, muita qualidade, finaliza muito bem, atirou com muita qualidade do lado direito do Lucas Oliveira Agora o primeiro passo do Corinthians lá na ala já foi esperto O Carabarro número 87 Lé E agora vai pra ala, meteu lá dentro, olha a triangulação, golaço! Gol! Laço do timão em 3 toques na bola! Lé! Ele acha o Levy de primeira! Canabarro sem deixar a bola cair! Toca de pé direito no canto do goleiro, empata o jogo! É gol do timão no Flamir Marques! Canabarro, tá tudo igual! Um no placar, o Praia saiu na frente, o Corinthians empatou, o Corinthians com 5 faltas já estourado Cauê tenta o giro contra 2, perdeu! Perde a bola, vem 2 contra 1, olha o Praia aí, bola rolada pro Rafa! Leu gol, Caçapa! Gol! Rafa na assistência do Neto que roubou a bola! 2 contra 1, ele carregou, esperou um momento, rolou pro Rafa Canhotinho! Bateu de pé esquerdo na saída do Lucas pro fundo do gol! Na frente de novo o time mineiro! 2 e 51 pro intervalo, 2 a 1 pro Praia! Paulinho! O jogo ainda pela frente, Cauê ficou reclamando ali de um choque no rosto! Rafa, mete na frente e sai a tabela, pode inverter, bate de bico, golaço! Claudinho de bico também vale entre as pernas do Lucas Oliveira na tabela com o Rafa! Ele bate pro gol, a bola passa entre as pernas do goleiro e vai pro fundo da rede! 2 minutos, olha o Praia! Fora de casa de novo, aprontando o time de... Pediu pra gente mandar um abraço pra galera da ABL, estamos reunidos, torcendo pelo Praia Clube! Valeu! Boa! Olha o chute de fora, golaço! Gol! Golinho pro Corinthians! Uma pancada de pé direito lá da marca do lance livre! E o Wolverine com a... E o que é 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 o